O tufão Haiyan, que chegou na segunda-feira ao sul da China, já causou a morte de oito pessoas. Deixando um rastro de mortes e destruição nas Filipinas, agora a tempestade tropical ainda é preocupante. Os danos causados na China já somam milhões de dólares, especialmente na indústria da pesca e da agricultura, que foram severamente afetadas. Mesmo com o enfraquecimento do tufão, os ventos ainda ultrapassam 100 km por hora e fortes chuvas são esperadas ainda esta semana, segundo o Serviço de Meteorologia do Sul da China. O que é isso?